A Polícia Civil do Paraná, através da Delegacia da Mulher em Pato Branco, prendeu um homem condenado judicialmente pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi capturado na manhã de ontem em Pato Branco e o mandado de prisão foi expedido pelo juízo da vara criminal de nossa comarca. A equipe da Delegacia da Mulher cumpriu o mandado de prisão referente a uma condenação definitiva, a uma pena de reclusão de mais de 14 anos, de um procedimento que tramitava aqui na Delegacia da Mulher. O fato ocorreu aqui em Pato Branco no ano passado. E continuamos nesta luta permanente de combate à violência sexual, principalmente contra os mais vulneráveis. Com certeza, a Polícia Civil tem um compromisso de empenho e de efetivação no cumprimento dos mandados judiciais, bem como na apuração dos crimes contra a dignidade sexual praticados contra vítimas vulneráveis. Em específico, a unidade da Delegacia da Mulher é a unidade com atribuição para a apuração desses crimes. Doutor, infelizmente, casos que continuam se perpetuando, acontecendo aqui na região, em Pato Branco na região. Exato, são crimes que causam muita reprovabilidade da população, são crimes que atingem profundamente as vítimas que ficam com esse trauma pelo resto da vida. E o compromisso da Polícia Civil é que esses crimes sejam apurados e que esses autores sejam efetivamente punidos.